É rapaziada Robruzão Parou de garoar Mas não tem vento Rapaziada aí Isso aí Rapaziada, se o vento bater Vai subir esses pipa aí Gigantão Hoje o evento aí é pipa cruz Olha, todos esses pipa que tá aqui São rápidos, hein? Fala aí, fala aí E aí, bora, bora É isso aí Aí sim, hein? É nóis, tamo junto Olha aí, rapaziada O João, o João O João vai atirar no lote mesmo É isso aí, tá vendo? Tudo pra subir hoje Olha, vai subir tudo, ó E todos esses Ó, carretilha personalizada Verde com verde Domingo cê sabe que é o dele, né? É o aniversário dele domingo Domingo, né? Domingo é nóis, hein? Olha lá Isso aí Ele não divulga ele não Ele mesmo ele não divulga, né? Quer falar alguma coisa? Filma nós dois aqui Filma aí, aqui Aquele ali é o cara, ó Quem? Aquele ali, ó Aquele lá? Ó, esse é o cara, ó 50 a mão não Vou tentar colocar 100 conto Tá, esse aqui é o cara O jeito que esse cara faz O cara fazendo um X Não tem igual, né? Não sei se você falar Pra 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 você falar Não, não E o cara fica Que ele dá Os talas e amizade A coisa É isso aí, meu irmão É isso aí, rapaziada E aí, rapaziada Olha os baróel aí, ó Esse zé que tem uma varieta curva embaixo Um pouquinho curva Slipinha rápida Esse zé que é top Esse latinho, ó 55 E é isso aí, rapaziada Só esperando o vento bater Pra começar realmente aí A ter os réus, né? E é isso E aí, subindo o ex E aí, o festival de pipa cruz, hein? É o ralhão no alto É, é assim mesmo Eu também sou assim Olha isso aqui Laminada Olha o verdinho sedento, rapaziada Sedento de relo Vai arrapar logo o amarelo em cima Vai dar logo a volta Ih, já caiu Amarelo cortou ele Olha o rapaziada Que largou nele, ó Nossa Abriu Esse cara vai pegar na xepa Olha lá, vamos filmar os caras Aparando, ó Já tão vindo pra aparar Nossa Cruzão já tá com Ai, todos é cruz, né? Solta a linha Grita aí pros caras soltarem aí, ó Bom, vamos lá Voltou Aparar Oxi Vai deixar passar Com o abertão Vamos ver Deixa a molinha caindo aqui Ah, cortaram cruz Ah, cortaram cruz Cortou cruz Pegou de novo Aê, volanteira 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 Aí dá uma largada no encheante dele Aí, ó Olha o rosa atacando aqui, ó Olha o rosa atacando Cortou cruz Cortou o cruz Cortou os dois Cortou os dois Cortou os dois Cortou o outro também Nossa, mano Aê, explodiu O pipa do cara Aí sim, hein Tá bom Você fez a alegria Isso aí é rabiola Caramba Olha o caramba Vai dar rabiola Ô, você já fez o meu conteúdo de hoje, hein? É da rabiola Bota aí, não abaixa a mão Mas é sorte Mas é sorte Cês sabe Aê, pipa é, mano Olha que coisa linda, mano Tá chegando o vento, viu? Tá, pô Olha os pipa lá no alto já Vai lá que hoje o menino tá como? Tá chefeiro, tá colocando no alto, tá cortando E é que, pô Ate que tarde, pô Tá bom Hoje é o dia dele É, pra dar três igual, ó É, pra dar três igual, ó Olha lá, Lailotti É só passadão rápido, né? Quando tem medo Então você não fica muito tempo com seu prate Agora vai Aí, até que fim, hein? Ó, diz o vermelhinho que vai Vai cortar o... O outro aqui, hein? Olha lá, ó Puxando tudo pra mão O cara largou ele O cara largou Ele cortou ou o cara largou? Cadê os bonecadas? O cara largou, hein? Sei não, hein? Cortou, rapaziada, cortou Aí sim Ó, poxa Ó agora ali a confusão pra parar o pipa Vamo ver Ó, já parou Olha o outro vindo por baixo Já dançando Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tem um fantasminha, mano No alto Olha o fantasminha Olha ali, ó Branco Da rapela branca Agora tá tudo jogando bola É O ventaninha chegou É, rapaziada O vermelho passou ali, ó Que aparou Foi aquele ali, ó Acabei nem gravando Vai com eles? Não, o cara parou pela rabiola, ó Rabiola com rabiola Vai parar com isso aí Só taqueado Hum, a parou pela linha também Ó Vamo ver Olha o perigo Ó Ó o perigo Nossa Qualquer escadinha Vamo ver Cortou a linha Escapou Ó Ixi É o outro já fino Caramba, mano O pessoal não tá moscando aqui, não Eu mandado Então Como Olha, botou pra girar Cortou a rabiola Aparou de novo Não vai escapar mais, não Ó Olha ele subindo, rapaziada No azul Passou o azul, ó Cortou o azul Não, mano Não sei Aí sim, hein Tá cortando vários agora, hein Tá cortando vários Aí depois eu fui Pegando as mãos, tá ligado? É prática Olha lá o laranja Ih, o laranja já caiu pendurado Pensei que o laranja ia tacar no cara Olha o outro vindo lá, pegando lá na rabiola Ixi, o cara já vai tacar Olha, olha essa cena Vamos ver Ai, não foi, mano Vai tá na rabiola, ó É legal Finalzinho Nossa, o vermelhinho tá indo por baixo, rapaziada Ó Ó a maldade Senti a maldade Senti a maldade Senti a maldade Ó Ó Ele vai subir o outro lá em cima Ele cortou, ó Cortou lá na esquerda, rapaziada Cortou mesmo Falei E aí deu pra ver que ele ia fazer essa maldade na hora Aqui, ó Ó Que vai entrar nesse daqui, ó Tá na linha Os dois tá na linha Aí meteu o puxão pra baixo Na mão, não Cortou Cortou mais um Na mão, né Cortou mais um Puxão O puxão tá Tá reludo demais Tá reludo demais Agora vai, hein Tem, ó Esse descendo Tem o azulzão lá no fundo Ó o azul pegando Azul, vai pegar quem ali, ó Tem lá, ele Ó o outro jogando nele Ó aquela ajeitada Poxa, ele nem ajeitou, mano Nem ajeitou Pensei que ele ia dar aquela aqui Nada pro pipa do cara E ia meter o puxão Nossa, o outro cortou ele aqui, ó O Cruz Cruz cortou Esse daqui, rapaziada O Cruz desceu aqui e cortou ele, ó Na mão, na mão, na mão É, rapaziada O ventinho bateu, hein Calma aí, parça Já vai passar, já Eu passo pra você Fechou Por isso, comigo A gente vai vir por baixo do laranja, hein Vai vir por baixo do laranja, ó Vai vir por baixo do laranja, ó Vai vir por baixo do laranja, ó Vixe, cortou Só encostou, mano Só tem tailzinho, ó Pera aí, esse daqui Ah, lá, ó Foi junto, hein Isso aí não Foi meio estranho esse rel aí, hein Foi meio estranho Foi meio estranho Subindo igual a bola Nossa, vai só passar Subindo igual a bola Ó, o chipim durou Ó mandar aí cheiro de linha, rapaziada Cadê? Aí, ó Aí, ó Ó lá, o cara parou o roxo Nada rapazão Não entende muita coisa, não, ó Ó, o outro descendente Ó, vem pra cá, deixa eu jogar 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 Vem pra cá, o tempo Vem pra cá, o tempo Vem pra cá, o tempo O outro aqui, aí o Cruz já foi cheio de linha lá também, ó. Olha os caras aqui também atrás, ó. Você passou o corte tipo os caras, fica em paz. Então vem, chega. O vento chegou, rapaziada. Aclinou o vento. Só que a chuva vai vir também, ó. Aqui, ó. Quantidade de pipa que tem no alto. Top. Ó o rosa, o andado. Cheio de linha, ó. Olha o outro já passou subindo. É. Não, é tipo cortado, ó, tá. É, então. Ô, tá cheio de pipa, mano. É que o tempo não tá bom muito, mano. Que estivesse. Ô, tá. Dá de ser de pipa. Só que a garoinha tá... Tá tenso. Vermelhão, subindo, laminado. Esse cruz aqui é enorme, né, Leon? Preto e amarelo ali, ó. É, ele desceu aqui, os caras não conseguiam pegar ele, não. Ó o rosinho. Eu vou pensar se ele vai ficar leve aqui, hein. Não, já tá aqui de novo. Ó. O parceiro já tá de novo. Usss. É a mesma receita do Big de Fly. Ô, tio Chico. Deixa eu subir, ô, tio Chico. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Rapaziada, olha. O nosso pipa tá tudo aqui, né. Ó aquele lá. E é lá de trás, mano. É lá de trás. Olha o cara tá atacando nele. Olha o cara atacando nele. Ah, não pegou, mano. Será que não pegou? Ah, ele tomou. Pegou sim. Caramba, tá muito longe aí, rapaziada. Infelizmente, ó. Olha a chuva. Olha a chuva aí, ó. Agora é a hora que todo mundo vai tacar um no outro. Agora é a hora boa de gravar relo. Olha, foi o mandador, ó. Olha, foi aqui, ó. Agora vai um tacar no outro. Que agora é a hora da verdade. É a hora que ninguém liga. Se vai tomar relo, se vai cortar. O pessoal só quer tacar. Amor de língua, gente. Ah, não tem jeito. Já é mania. Poxinho. Cortando cruz. O outro já tá aqui, ó. Tacando. Vai que tacar lá no cruz, ó. Vai, vai, vai. Nossa. Nossa, que soltada. Que soltada, mano. Que soltada. Leva ele por baixo dele. Leva ele por baixo dele. Volta, volta ao contrário. Esse pé já tá tudo úmido, mas parou a chuva. Volta ao contrário, ó. Volta ao contrário. Volta ao contrário. Volta ao contrário. Se tem o lacre verde. E não sei o que dedicado. A dona de casa pode acordar mais cedo. Olha o mandado aí. Olha o prentinho mandado aí, ó. Quem vai aparar, hein? Abre, abre, abre. Será que tá com linha? Aí, ó. Não deixa levar não. Já entra no bolo. É de lá, é. Aí, ó. Já entra no bolo, já. Vai deixar levar? Nossa. Não deixava não, hein. Tem isso por baixo aqui, já. Já caiu na mão, já. Vai, 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 vai. Eita. Vai, vai. Endireita. Nossa, vai. Tirou da linha, tirou da linha. Objetivo concluído. Nossa, dava pra ele ter cortado outro pilho. Sobe descarregando, sobe descarregando. Sobe descarregando, puxa descarregando. O objetivo foi concluído, hein. Tirar o pilho da linha do cara. Ah, poxa, esse verdinho aí tá rápido, hein, mano. Poxa, pegaram, ó. Pegaram pela linha. Ô, tio Chico, acabou as pipas, tio Chico. Semana retrasada tinha mais pipa, mano. Essa desculpa só o prajolo aqui usa. Nossa, parou ainda. Desceu lá embaixo, buscou. Coelho. Ô, você vai sair lá na TV, hein. Cuidado, cuidado. Verde e vermelho lá, ó. Olha lá, ó. Vamos ver, vamos ver. Aí, ó, já faz o sanduba no cara mesmo. Xiii. Ah, tomou, né. Tomou nada, sobe. Ah, ovo da mole ali, ó. E aí, ó. Poxa, pera, ali ele queim. É. O que que é, Matheus? É rápido, né, chato. O que te cantou? Olha, ó. O outro... O Cruz lá, ó. O outro foi bagaçado lá embaixo, hein. Nem sei pra quem. Olha, parça, olha. Só ali, tá na linha, só ali, ó. Só ali, tá na linha. Olha, esse peito tá mandado. Olha. O que que é, Matheus? O outro foi. É, Matheus? Olha. O outro foi o que foi Heather Foster? Tá na linha bu automate. Porque o outro foi. Obrigado.